Enigma do Oriente Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui O nosso tema de hoje é Essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Como ela pensou? Vamos ver se essa pessoa pensou em você e como ela pensou, tá bom? Traz a sua energia pra cá, traz a energia dessa pessoa Mentaliza Opção 1 é pai algum, opção 2 é mãe e sã Pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá bom? A opção 3 e a opção 4 são pra pessoas que já tiveram relacionamento Nunca tiveram relacionamento Mas deram uma ficadinha ou estão conhecendo Ou já conhecem essa pessoa, tá bom? Vamos ver se esse ser humano pensou em você no dia de hoje Quero lembrar vocês da nossa promoção de eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Olha, o WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais A resposta da promoção é feita por gravação de áudio Ou gravação de vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Gratidão a todos vocês Vamos ver aqui, pra quem escolheu a opção número 1 E já teve relacionamento com essa pessoa Mentaliza a pessoa, por favor Vamos ver Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem participado Muita gente participando do canal Quero agradecer os novos inscritos Os inscritos antigos, gratidão E a você também que não se inscreve, mas assiste o vídeo, né? Se bem que não custava nada se inscrever, né? Você ajudou no canal, quem ganha são vocês Sempre mais conteúdos Mas tá bom Viva a força do universo Muita gente conseguindo seus objetivos Depois que passou a vir aqui no canal Passou a mudar a mentalidade da forma de pensar, né pessoal? Estão sendo mais positivos Ou mais positivas Com isso estão abrindo os caminhos Opção número 1 Pai Ogum Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Bom pessoal, sim Essa pessoa pensou em você no dia de hoje Essa pessoa pensou em ter uma harmonia com você Essa pessoa está pensando em trazer realmente uma mensagem positiva Essa pessoa tem sentimentos por você, mas não revela Muitos aqui estão separados, estão afastados Essa pessoa aqui, ela tem sentimentos por você Mas realmente ela não sabe o que fazer para poder Demonstrar, né? Aqui eu posso falar para você que vem bons momentos aí para vocês ainda Se você está solteira Mas mesmo assim perguntou por alguém Solteira ou solteiro Vai chegar um novo amor para você também, tá? Onde você vai ter que escolher entre essa pessoa aqui e esse novo amor Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo Pensou em você, sim E pensa também em se comunicar por você Isso está muito forte Por quê? Como eu falei, essa pessoa tem sentimentos ainda Existe aqui um sentimento de atração muito forte Existe um desejo E eu vejo essa pessoa aqui procurando você E demonstrando esse desejo É uma pessoa que tem, sim, dificuldade de se De demonstrar sentimentos, como eu falei É uma pessoa um pouco fria Ou dona da razão Porém, eu vejo as coisas mudando E essa pessoa realmente Demonstrando mais para você o que sente Assim que você der uma oportunidade para essa pessoa Ela vai agarrar, tá, gente? Essa pessoa só quer uma oportunidade Para poder se reaproximar Assim que ela tiver esse sinal da sua parte Ela vai fazer isso Eu vejo um avanço nessa situação de vocês E vejo que para muitos Esse afastamento vai acabar, tá Claro que só depende Único e exclusivamente das suas energias Do que você acredita Do que você crê Compreenderam? Essa pessoa pensa muito em você Não é pouco, não, tá E pensa também De uma forma Onde ela sabe que Essa separação ocorreu Por causa dela, entendeu? Por isso essa pessoa vibra Uma energia de Correção Ela deseja corrigir O que ela ocasionou Que no caso foi Essa separação de vocês aí Existem sentimentos Existe vontade de estar juntos Existe vontade de valorizar Ela pensa em tudo isso Ela já planeja Fazer isso também É uma pessoa que Hoje, hoje O arrependimento é muito grande Só que ela não consegue Te esquecer Existe um amor aqui Ela se afastou de você Por um momento Onde ela só Ouviu a mente dela Não ouviu o coração Entendeu? Para muitos Essa pessoa Para te ver Vai ter que fazer uma viagem Essa pessoa Está distante de você Geograficamente Para algumas pessoas Para outras Essa pessoa Está em outro bairro Outra cidade Não importa Mas essa pessoa Vai fazer Alguma forma Vai dar algum jeito De se comunicar com você Para uma reaproximação aí Veja essa pessoa Aqui hoje Vibrando uma energia Aqui de libertação Seja a situação Que essa pessoa estiver Ela quer se libertar Veja ela conseguindo Se libertar E viver o agora Viver o que ela está pensando O que ela deseja Essa pessoa hoje Ela vai sim Se aventurar Para poder ter uma oportunidade De ver o agora com você É o que essa pessoa deseja Essa pessoa aqui É uma pessoa Um pouco imatura Aonde agora No momento Ela está começando A ter um pouco mais De responsabilidade Está começando a pensar Na vida dela De uma forma diferente Vejo aqui também Que essa pessoa Hoje Hoje Ela pensa em você Ela pensa em você E pensa em trazer Um momento De estabilidade Aonde ela possa Demonstrar para você Afetividade Que ela sabe Que se ela demonstrar Sentimentos Conseguir provar Para você Que ela sente Alguma coisa Por você Tudo indica Que vocês vão ficar juntos Porque você ama Essa pessoa Ainda gosta Dessa pessoa Talvez uma sorte Grande nesse relacionamento Para que ele possa acontecer Talvez vocês Realmente entrando Num período De Conversas Num período De De Uma visão De partes Diferentes Como assim Você realmente Avaliando as situações De outras formas Não de uma única forma Ou seja Você também Disposta Ou disposto A ceder Para poder ter Uma resolução Nessa situação Porque Como eu falei Você também Tem sentimentos E só quem tem sentimentos Sabe né gente Bom Mas aqui Independente Da situação De vocês Essa história Aqui Vai ter realmente Um novo capítulo Tá E bem positivo Aqui não fala De quem está juntos Fala de quem Se separou Aí E vive Querendo que Essa pessoa Retorne Pai algum Trouxe essa mensagem Para você Hoje Essa pessoa Pensou em você Dessa maneira Eu sonho em você Com uma Energia de reconstrução Tá Se a pessoa Tem sentimentos E vai querer Aproveitar a oportunidade Se assim Você der Essa oportunidade Para ela Tá bom Essa foi a leitura Do número 1 Do Pai algum Vou tirar aqui Agora Um recado Dos anjos Também Para essa leitura Aqui É Recado Dos anjos Para essa Leitura O recado Dos anjos Para você Dessa leitura É Não deixe Que situações Financeiras Outras situações Possam atrapalhar Sua vida amorosa Não valorize Só o bem material Valorize também O amor Tá gente Se você quer mudar A sua vida Na área amorosa Você faça isso Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Preste muita atenção Preste atenção Coloque o seu nome Aqui na corrente De oração Para o Pai algum Coloque seus objetivos Coloque Os seus desejos Peça com fé Para que o Pai algum Possa abençoar você Abrir seus caminhos E trazer Tudo que é seu Por merecimento Não combinou Com a sua realidade Assista Outro montinho Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp Na tela do vídeo Vamos para a opção Número dois Amanhã Poderosa Amanhã Vamos ver aqui Como essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E se ela pensou Na gente Lembrando Que a opção dois Também São para pessoas Que já tiveram Relacionamento São pessoas Que já moraram Juntos Já foram casados Ou casadas Entendeu? Já foram noivos E assim por diante Vamos ver Como essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Traz a energia Dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Pessoal 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 Muita gente Deixando comentários Eu leio todos os comentários Hein gente Eu leio todos os comentários Respondo alguns Para você Que escolheu Opção dois Da manhã Sã Pessoal Opção dois Da manhã Sã Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Na carta do mundo Gente Fala que sim Se a pessoa Pensou em você Pensou em ter momentos felizes Pensou nos momentos felizes Que vocês viveram Essa pessoa Fica Querendo materializar O desejo dela Qual o desejo dela? Estar com você Essa pessoa Aquela Que quer uma integração Maior com você Vocês tem uma conexão De vidas passadas Vocês são parceiros ideais Tá gente E por isso Que essa pessoa Vai querer uma nova oportunidade Com você Por quê? Porque essa pessoa Tem sentimentos E hoje Hoje ela vibra Uma capacidade De resolver Qualquer tipo de problema Que possa ter acontecido Entre vocês Essa pessoa Hoje ela tá usando Mais a inteligência E ouvindo o coração Essa pessoa Tem desejo Por você Essa pessoa Hoje eu posso Falar pra você Que ela tem convicção Da importância Que você tem Na vida dela Tem muita atração Por você E Tudo isso Favorece Uma conquista amorosa Essa pessoa Entende que se ela Vier na sua direção Agora ela vai ter Êxito com você Por quê? Porque ela acredita Que você vai querer Ter um início com ela Um início novamente Com ela Um reinício Aonde vocês vão Trilhar o novo caminho Aonde vocês vão Sim Conseguir os seus objetivos Se a pessoa pensou Como seria Estar na sua vida Novamente Por quê? Porque você é uma pessoa Que completa ela Entendeu? Você traz uma completude Aonde ela sabe Que ela vai ter Segurança ao seu lado Essa pessoa Tem muita paixão Por você Pensou com muita paixão Com muito desejo Pensou com muito tesão Essa pessoa Lembra do seu sorriso Essa pessoa Entende Que querendo ou não Você tem uma importância Muito grande Na vida dela E está mais sólido O que ela está pensando Por você Está pensando em você Com mais frequência Veja aqui uma conversa Entre vocês Essa pessoa tomando atitude E vocês tendo uma conversa E após essa conversa franca Eu vejo que as coisas Vão mudar bastante Eu vejo que vocês vão Conseguir ter vitórias juntos Vocês vão conseguir Ter caminhos juntos Depois dessa conversa Aqui por algum motivo Vocês se separaram Essa pessoa tem certeza Que errou também Sabe que tem responsabilidade Nessa separação Muitos aqui estão separados Mas agora Essa pessoa hoje Ela sabe Que tem que fazer uma escolha E a escolha Que ela está querendo Ou pensando em fazer É você Por que? Essa pessoa hoje Ela vibra uma energia De trazer Momentos favoráveis Para vocês Para que vocês possam Caminhar no caminho Correto E alcançar os objetivos Essa pessoa quer ter felicidade Quer ter êxito com você E eu posso te garantir Que vem um período favorável Para você Na sua área amorosa Seja com essa pessoa Ou com outra pessoa Mas vem um período favorável Mas tudo vibra muito aqui Que vai ser com essa pessoa Que você tanto quer A carta da lua Nos fala que essa pessoa Sente muita coisa por você Só não fala Essa pessoa aqui O sentimento dela É muito forte É um sentimento Que faz ela pensar Muito em você Tá? E essa pessoa aqui Ela entende hoje Que se ela demorar mais Ela vai te perder de vez E por esse medo Ela vai se movimentar Pessoal Não tenha dúvida Do que está sendo falado Você pode ver nos comentários O que acontece Para muita gente Mas tem gente Que vem no canal Vem duvidando Por isso que a sua situação Não sai da mesmice É o recado Que a mãe Ansan Manda trazer para você Vou tirar o recado Dos anjos Aqui também para vocês Deixe-me tirar aqui Qual o recado Dos anjos Para você Da opção número 2 Em relação a essa pessoa Mentaliza Por favor Essa pessoa Recado dos anjos Muito em breve Decida Claramente O que você quer Que vai chegar até você Eu acabei de falar isso Tá vendo pessoal Seja positivo Seja positiva Que vai acontecer O que é falado Basta você decidir O que você quer Deixe o seu nome Deixe os seus pedidos O nome da pessoa Que você ama Para que a mãe Ansan Abençoe você E seus caminhos E que você possa Participar também Da corrente de oração Que nós fazemos aqui Diariamente Tá bom? Não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo Mas é o 2199 703 7548 O WhatsApp Na tela do vídeo É outro Mas só chamar E pronto Tá bom pessoal? Bom A opção 3 É da mãe Emanjá Tá? É a opção da mãe Emanjá Pra quem nunca teve Relacionamento com essa pessoa Já deu uma ficadinha Ou 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 Está conhecendo Ou já conhece E você quer saber Se essa pessoinha Pensou em você No dia de hoje Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Pessoal Muita novidade Chegando pra vocês Hein pessoal? Está chegando O site do canal Onde vai ter Dica de banhos Vai ter dica De simpatia Tudo isso Lá no site Vamos que vamos Opção 3 Mãe Emanjá Que a mãe Emanjá Abençoe a todos Pra quem nunca teve Nada com essa pessoa Ou já deu uma Ficadinha Vamos ver aqui Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Mentaliza Por favor Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Com as suas amigas Pessoal A medida que você Ajuda o canal Garanto que você Consegue seus objetivos É uma troca Então pessoal Pra você Do número 3 Que nunca teve Nada com essa pessoa Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Bom Oito de copas Oito de copas Fala que sim Se a pessoa Pensou em você No dia de hoje Querendo um novo ciclo Com você Querendo que você Participe da vida dela Se a pessoa Quer realmente Uma oportunidade Com você E quer deixar O passado dela Para trás Vem romance Vem estabilidade Pra você Vem concretizações E felicidade Se a pessoa Aqui pensou em você Com uma energia De amor Com uma energia De dar oportunidade Para ver o que acontece A carta do mundo Nos fala Que vocês Têm uma ligação Muito forte Tá Virão momentos felizes Pra vocês Vem sucesso Em relação a essa pessoa Que você trouxe Pra mesa de jogo Vem um período Muito favorável Vem bons momentos Pra vocês Onde vocês vão Vivenciar Momentos Onde vão levar vocês A alcançar Seus objetivos Aqui a energia É muito forte Pra vocês terem Felicidade e êxito Com a pessoa Que você trouxe Pra mesa de jogo Por quê? Porque vocês Já tem uma sintonia Vocês estão conectados Um ao outro Tá Essa pessoa aqui Te acha uma pessoa Muito importante Na vida dela Essa pessoa gosta De você Tem sentimentos Por você E vai demonstrar isso Pra muitos Essa pessoa aqui Vai te mandar notícias Uma mensagem Aonde vai te falar Alguma coisa Que ela está sentindo Ou que ela quer saber De você Por quê? Essa pessoa aqui É muito curiosa Tem sentimentos Mas não fala Pensa demais em você Tem uma certa Confusão emocional Porque não sabe Realmente o que está sentindo Não sabe se está Indo rápido demais Ou se está Indo devagar demais Mas isso Traz até medo Pra ela Mas ela vai agir Essa pessoa Vai ter realmente Um momento melhor Com você Onde vocês vão Conseguir sim Ficar juntos Porque essa pessoa Aqui hoje Ela tem medo De te perder E por isso Vai agir rápido As de espada Fala-se Que vai haver Uma conversa Entre vocês Depois dessa Conversa franca Essa pessoa Vai tomar uma atitude Vai agir Com certeza E vai te fazer Um pedido Aonde você Vai ter vitórias Ou seja Pra muitos Essa pessoa Vai se declarar Pra você Vai querer Assumir um relacionamento Com você E virar uma Transformação Total na sua vida Onde você vai estar Reconstruindo a sua vida Ao lado dessa pessoa Ou Algumas pessoas Vão Construir A vida Ao lado desse ser humano Entendeu? Tiragem bonita Tiragem forte Que a mãe A mãe já trouxe Pra você Essa sua situação Com essa pessoa É mais importante Do que você imagina Pra essa pessoa Tá bom? Então valorize Esse ser humano aí É um ser humano Que está no seu caminho Com boas intenções E querendo o melhor Pra você E pra ela Vamos ver O que o recadinho Dos anjos Quer dizer pra vocês Aqui Você do número 3 Vamos ver Qual é o recadinho Da espiritualidade O recadinho dos anjos Canal Enigma Do oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Recado dos anjos Pra você É Deixe os seus amigos Ajudarem Peça E aceite O apoio De outras pessoas Para que essa situação Realmente Possa Acontecer Da forma Que você quer É o recado Que a mãe A mãe já trouxe Pra você Tá? Se não combinou Com a sua realidade Assista o outro Montinho Ou participe Da promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Resposta Vem a gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp Não precisa Marcar horário Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Também Deixe o seu nome Deixe o nome Da pessoa que você ama Para participar Do corrente De oração Que a mãe A mãe já Abençoe a todos Que estão vendo Esse vídeo Traga muita luz Muita paz Muita prosperidade E muito amor Sem amor Não somos nada Pessoal Vamos agora Para a opção Número 4 Pai Oxóssi Que o Pai Oxóssi Abençoe a todos A opção Número 4 Também São para pessoas Que nunca tiveram Um relacionamento Sério Qualquer outro Tipo de relacionamento Está valendo Você já ficou Não ficou Você quer ficar Mentaliza Você conheceu Essa pessoa agora E você quer saber Se essa pessoa Está pensando em você Canal Enigma Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Em breve Novidades Chegando para vocês Vamos ver Para você Que escolheu A opção Número 4 Se essa pessoa Pensou em você Hoje Meus amigos Minhas amigas Do número 4 Pessoal Essa pessoa Pensa em você Demais É de mar Da conta Se essa pessoa Aqui Ela pensa Assim Em ter uma Estabilidade Com você Pensa em Deixar esse romance Ir para frente Já está virando romance Na verdade é essa Vem de felicidade Aqui Essa pessoa Para quem não está Tendo nada com ela ainda É claro que você vai ter Essa pessoa vibra Isso Deseja muito isso 5 de espada Fala para a gente Que essa pessoa Aqui hoje Ela já foi Muito enganada Entendeu E isso está Fazendo ela Escolher Uma direção Para poder seguir Por isso que essa pessoa Age com um pouco Com os pés no chão Porque ela está Te analisando Está descobrindo realmente O que você quer O que você é Quem você é Para não poder Quebrar a cara Como já quebrou Várias outras vezes Só que essa pessoa Aqui já está Tendo um apego Por você Essa pessoa Aqui Ela não te esquece Ela fica pensando em você Entendeu E fica vendo as coisas De vários pontos Diferentes Para poder realmente Analisar você Vem aqui Sem dúvida nenhuma O início de um relacionamento Para você Essa pessoa Vem momentos De celebrações Vem momentos Onde essa pessoa Vai ter Muita felicidade Ao seu lado Vem uma prosperidade E vem realmente Uma amizade Que vai para uma nova etapa Carta Carta cavaleiros De espada Fala para a gente Que essa pessoa Aqui Vai se comunicar Com você Ela te vigia Essa pessoa Aqui é uma pessoa Que hoje Ela gosta De provocar Essa pessoa Fica pensando Demais em você Haverá um destrave Dessa situação Onde essa pessoa Vai se entregar A você Tem muito tesão Tem muito desejo Tem muita vontade De estar juntos E tem realmente Muita vibração De uma boa Conquista amorosa Essa pessoa Pensa demais em você Você já faz parte Dos pensamentos Dessa pessoa E aqui É sucesso total Vem momento favorável Para vocês E veja aqui Que se for seu objetivo Você vai colher O que você quer Vem felicidade E êxito Basta você confiar Acreditar Que esse é o seu caminho Vamos ver o recado Dos anjos Para você Ah, só você veio Certeiro Falando aqui Qual o recado Dos anjos Para você Do número 4 Mentaliza Por favor Essa pessoa Opa A carta caiu Vamos aceitar Veio dois O recado É o seguinte Não deixe que Nada financeiro Possa atrapalhar Sua vida Não fique com ninguém Só por dinheiro Vem aqui A codependência Por quê? Quando você fica Com alguém Com interesse Você fica Na dependência Dessa pessoa E as coisas Realmente Não vão pra frente Muda a sua mentalidade Que você vai ver Você vai crescer Ao lado Dessa pessoa Tchau 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 Tchau